A Secretaria Nacional do Consumidor está oferecendo cursos pela internet sobre educação financeira. As inscrições estão abertas no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Os cursos são de graça e os participantes recebem certificado de extensão pela Universidade de Brasília. Lição número um de economia para não entrar no vermelho, não gastar mais do que se ganha. Conselho antigo, mas ignorado por muitos. De acordo com a pesquisa realizada em dezembro pela Confederação Nacional do Comércio, 66,3% dos consumidores brasileiros estão endividados. A Covid-19 tem uma parcela de culpa, mas a exemplo do ocorrido na pandemia, as famílias poderiam manter as mudanças de hábito quando o assunto é poupar dinheiro. Cidadãos bem educados financeiramente conseguem alcançar uma melhor qualidade de vida, conseguem evitar cair vítimas de golpes e fraudes, aumentam a sua capacidade de planejar as próprias finanças. Planejar para realizar sonhos, programar gastos, conhecer as relações de consumo e práticas abusivas de bancos e comércio. Cursos online com esses temas são disponibilizados de graça pela Escola Nacional de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça. O curso, ele traz para qualquer cidadão conhecimento sobre os seus direitos e os seus deveres como consumidor, além de trazer muitos exemplos importantes para uma melhor educação financeira. Qualquer pessoa acima de 16 anos pode se inscrever. E quem já fez o curso de educação financeira garante, o aprendizado vale a pena. Como você usar de uma forma favorável, por exemplo, o seu cheque especial, o seu cartão de crédito e a variedade do crédito que existe hoje disponível no mercado. As inscrições vão até 22 de fevereiro no endereço que aparece na sua tela.